Chega mais, tudo bem? Olá, bom dia, Mauro, bom dia, Aninha, bom dia, Rebeca, né? Ele deve estar assistindo. Bom dia a todos aí. Bom dia, professor. Bom dia. Antes de ir, ele sempre vem como professor, sabe, Ana? Sempre tem uma apresentação em PowerPoint. É, mas é, já está. É, professor. Antes de entrar na apresentação, no tema, o que saiu agora e o que falta sair do censo, José Ossacro? Ih, falta a maioria ainda. Porque está saindo... O censo tem dois questionários, né? Um questionário do universo e um questionário da amostra, que é um questionário... O questionário maior é aplicado mais ou menos para 10% da população. E tem um questionário menor que é aplicado para todo mundo. Então, os dados que estão saindo são basicamente desse questionário menor que é os dados do universo. Não entrou ainda nessa parte da amostra, porque ela demora muito para compilar esses dados. Por exemplo, você gosta de religião, eu também, dos dados de religião. Para compilar os dados de religião é muito difícil, porque são centenas, milhares de igrejas. Então, você tem que agregar, você tem que trabalhar esses dados. A mesma coisa com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho são centenas de ocupações. Então, você organizar esses dados todos, limpar os dados, tirar as inconsistências e colocar à disposição do público, ele demora um pouco. Então, o que está saindo agora é isso. Esse mês vai sair uma coisa muito esperada, que é a questão de raça-cor. sai até, acho que, dia 22 de dezembro, porque já saiu a população quilombola, já saiu a população indígena. Como nós mostramos aqui. Mas o raça-cor não saiu ainda. Então, vai sair dia 22. E assim por diante. Então, ano que vem vai ter muita coisa para analisar. E essa semana saiu expectativa de vida, não é? Expectativa de vida, não é? Existe uma legislação que o IBGE é obrigado a divulgar a expectativa de vida até 1º de dezembro. No caso aqui, ele divulgou dia 28. Mas até 1º de dezembro. Porque isso aí faz parte dos cálculos de aposentadoria, da Previdência. Tem uma série de implicações na legislação. Então, o IBGE é obrigado a divulgar. E esse é um problema que nós vamos falar, porque ano passado, como o censo foi adiado, o IBGE divulgou a tábua de vida do ano passado sem levar em consideração as mortes da Covid. Obviamente, a expectativa de vida foi lá para cima. E agora, esse ano, é a primeira vez que está considerando os dados da Covid. Então, por isso que é muito importante estar muito esperado essa divulgação agora é dia 28. Perfeito. Eu vou mostrar a diferença aqui entre um e outro. Legal, vamos embora. Vamos lá. Bom, vamos começar com uma notícia boa que eu acho que a Aninha aí hoje estava falando que só tinha notícia ruim. Uma notícia boa, que é uma notícia de longo prazo. Isso aqui, Mauro, eu chamo da maior conquista civilizatória da humanidade. Porque, veja só, desde que surgiu o Homo sapiens, em torno de 200 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, tem dúvidas quanto que foi, mas durante 200 mil anos, a expectativa de vida sempre foi muito baixa. Ela ficava abaixo de 30 anos. Esses dados aqui, essa linha mais escura é do mundo e a linha vermelha é do Brasil. Então, vocês estão vendo aqui que no final do século XIX não tem dados do Brasil, mas tem dados do mundo aqui. É uma estimativa. a expectativa de vida estava com menos de 30 anos. Isso significa o quê? É claro que tinha gente que vivia 60 anos, 70 anos, 80 anos, mas significava que a mortalidade infantil era muito alta e puxava essa média para baixo. Então, assim, pouquíssimas pessoas chegavam lá no topo da pirâmide etária. E a gente sabe o seguinte, a vida é o principal direito humano. E o direito humano, para ele ser completo, ele tem que ser uma vida longa e saudável. Então, a gente tinha uma vida muito curta até o final do século XIX. Então, está aqui, lá na antiguidade, Jesus Cristo, a gente está achando que ele morreu muito jovem, aos 33 anos, segundo o Tarabino, era um velhinho de 33 anos. Não, é o seguinte, é isso que eu estou falando, porque é uma média. Então, algumas pessoas, algumas pessoas viviam mais, mas a grande maioria morria antes. e ainda tinha peste. Na Europa teve peste, que a população diminuiu. No Egito, teve as sete pragas do Egito, que a população diminuiu. Então, quando você tinha, quando você tinha uma pandemia no passado, você tinha uma redução da população. Essa pandemia da COVID, ela fez um estrago muito grande, mas ela não reduziu a população, nem no Brasil, nem no mundo. Eu vou mostrar agora, mais na frente. Mas o que eu quero ressaltar nesse gráfico é o seguinte, que no século XX, a expectativa de vida mais que dobrou. Isto nunca tinha acontecido antes e nunca vai acontecer no futuro. Por quê? Porque a expectativa de vida não vai dobrar de novo, porque o que fez ela dobrar foi a redução muito impactante da mortalidade infantil. Como a mortalidade infantil já está muito baixa, você não teria como fazer um ganho desse no século XXI. Então, o século XX, ele é marcado por essa grande conquista que é mais que dobrar a expectativa de vida no mundo. E veja só, o Brasil estava com menos de 30 anos em 1900 e passou para... Há 66 anos, mais ou menos, no ano 2000, o Brasil passou a média mundial. Está vendo? O Brasil estava abaixo da média mundial e passou a média mundial. Então, a expectativa de vida hoje no Brasil é um pouquinho acima da média mundial. No início do século XX, estava abaixo da média mundial. Então, eu chamo isso aqui de uma conquista muito grande, porque é o seguinte, você pensa o seguinte, uma mulher fica nove meses gestando uma criança, a família toda investindo nessa criança, ela vai no pediatra, ela vai tomar vacina, ela vai fazer uma certa coisa, aí a criança nasce, você investe no parto, depois você, no quarto do bebê, na saúde do bebê, leva no pediatra, aí a criança morre. Isso é um custo psicológico, econômico, traumático para as pessoas. E é assim que funcionava no passado. E quando essa mortalidade infantil diminui muito, as mulheres não precisam de ter muitos filhos. Eu já falei aqui, minha mãe ficou grávida 15 vezes, porque vários irmãos meus morreram de mortalidade infantil. eu fui o caçula. Mas isso dá um custo para a mulher, dá um custo para a família, dá um custo para o país. Então, assim, a redução da mortalidade, e principalmente da mortalidade infantil, sem essa condição, você não tem desenvolvimento humano. Todo país rico que conseguiu bem-estar com a população, ele tem baixíssima mortalidade infantil. não existe país rico com mortalidade infantil alta. Entendeu? Então, assim, isso aqui é, por isso que eu falo, é das principais conquistas, ou a principal conquista da história da humanidade. Bom, aqui a expectativa de vida para o Brasil. Eu estou pegando os dados da ONU, porque é o seguinte, o IBGE também não fez as projeções ainda, vai fazer ano que vem. E a ONU, que é a divisão de população da ONU, ela tem, para todos os países do mundo, os dados de população desde 1950 e as projeções até 2100. Eu acho que já mostrei outras vezes aqui, o seguinte, a linha vermelha mais forte é a projeção média, tá? E as outras linhas são as projeções com intervalo de confiança, 90%, 80%, 85%, por isso que ela faz esse tanto de linha aqui, pode variar dentro desse leque de possibilidades. Mas o mais provável é essa linha vermelha mais forte aqui. Isso quer dizer o seguinte, aquela história, em 1950, a expectativa de vida do Brasil é menos de 50 anos, as pessoas viviam, em média, menos de 50 anos. e aí chegou em 2019 com 76 anos, arredondando aqui. Aí veio a COVID, isso aqui é o dente da COVID, tá? A COVID puxou a expectativa de vida para baixo. Isso aqui, principalmente, 2020 e 2021. Aí, em 2022, ela já começou a recuperar e agora, em 2023, ela deve ter voltado para os níveis pré-pandemia. A gente ainda não tem os dados de 2023. Não fosse a pandemia, consegue-se fazer essa estimativa? Não, você pode, é simples aqui, se não fosse, mantém, segue a reta aqui que vinha vindo, segue a reta, depois pega a linha vermelha, ia acontecer isso. o que a pandemia fez foi esse dente aqui, tá vendo? Que ela fez na maior parte, fez no mundo, fez na maior parte dos países, nem todos os países. Então, só para ressaltar, Mauro, que a expectativa de vida para 2.100 no Brasil, para ambos os sexos, tá? Ela está estimada em 88 anos. Então, ela está hoje em torno de 76 anos, a gente deve chegar a 88 anos até o final do século. Isso aqui é a expectativa de vida de homens e mulheres, né? Está vendo que o dente aconteceu entre as mulheres e aconteceu entre os homens, tá? Isso é a COVID. A COVID atingiu, inclusive, mais os homens, um pouquinho mais os homens do que as mulheres. Agora, essa grande diferença aqui entre homens e mulheres, eu vou explicar ali mais na frente, eu vou explicar essa diferença, e esse slide, esse outro slide, é só para mostrar o mundo, tá vendo? O mundo também teve um dente, agora, o Japão não teve o dente, tá vendo? Tem um dentinho aqui muito pequenininho, um dente de leite, né? Muito pequenininho, mas o Japão é o país que tem a maior expectativa de vida no mundo. O Japão tem uma capacidade de organizar a sociedade, e, obviamente, é um país rico com muita tecnologia, mas, principalmente, com muita integração social, né? Então, ele conseguiu, é muito maior do que o dos Estados Unidos, o Japão tem uma expectativa de vida muito, muito acima da expectativa dos Estados Unidos, é a maior do mundo, e ela foi pouco atingida pela pandemia, tá? O Brasil foi muito atingido pela pandemia, só para você ter ideia, Mauro e Ana, o Brasil tem menos de 3% da população mundial, e teve mais de 10% das mortes, né? Então, assim, é claro que a gente chama isso de genocídio, é um certo exagero falar que genocídio, porque a população brasileira continuou crescendo, mas, para algumas populações em particular, tipo, por exemplo, os Yanomamis, para os Yanomamis, eu acho que foi genocídio, né? Para a população total, eu acho meio exagerado falar em genocídio, mas, foi um impacto muito grande, né? Foram mais de 70 mil mortes só por conta da Covid, então, por isso que faz esse dente aí na expectativa de vida. Agora, interessante, né, Eustáquio, no Japão, hoje, pelo que eu vejo aqui, está ali perto de 85 anos da expectativa de vida, a gente está falando quase 10 anos a mais do que no Brasil, né? Exatamente. 76. E lá em 2100, quando o Brasil vai estar nessa projeção em 88, eles vão estar perto de 95. 90. Isso, isso. O Mauro, não sei se você viu, a Ana, viu, tem um documentário na Netflix que é Zonas Azuis. Adorei, adorei, fantástico. E você vê lá em Okinawa, Okinawa, no sul do Japão, que é o lugar mais quente, né, a expectativa de vida deles lá já está perto de 100 anos. Nesse lugar, particularmente, a expectativa é mais de 90, com certeza. E aí o cara explica como que, por que a expectativa de vida é tão alta lá, né? Não é tão que é rico, não. O Okinawa é uma parte mais pobre do Japão. Não é a parte mais rica. Mas a alimentação é baseada em peixe, arroz e legumes, todo mundo faz exercício físico, existe uma integração social muito grande, existe saneamento básico muito bom, então, esse documentário é muito interessante. Muito. 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 Percebendo. Bom, aí, isso aqui, já agora, os dados do IBGE, eu estava mostrando os dados da ONU para a gente ver um panorama geral, mas isso foi o que o IBGE divulgou na quarta-feira, tá? Só para vocês entenderem, essa curva aqui é muito importante, porque é o seguinte, esse primeiro pontinho aqui da curva é o zero ano, quando a criança nasce, e até o primeiro ano. E isso acontece no mundo inteiro. No primeiro ano da criança, a probabilidade de morte é maior. Quando chega no segundo ano, ela cai, no terceiro ano ela cai, até o quinto ano a probabilidade de morte vai caindo. E aí, depois do quinto ano, ela começa a subir lentamente, tá? E é claro que quanto mais idoso você for, maior é a probabilidade de morte. Então, essa curva mostra isso, que a mortalidade é alta no primeiro ano de vida, aí ela vai diminuindo e começa a voltar a subir e vai subindo lentamente até todo mundo morrer, né? Agora, e aqui a curva, o azul é homem e o amarelo é mulher. O que chama atenção nessa curva aqui, Mauro, é essa barriga azul aqui, que isso aqui é uma alta mortalidade masculina jovem, tá? Entre 15 e 35 anos, morrem muito mais homens no Brasil do que mulheres, tá vendo? E isso tem a ver basicamente com violência, violência no trânsito, violência de homicídio e violência em geral, tá? De briga e outras coisas. Então, assim, é por isso que, por causa dessa sobremortalidade de homens jovens, é que a expectativa de vida entre mulheres e homens no Brasil é muito maior. E se a gente acabar com essa barriga aqui, se a gente diminuir essa barriga, a expectativa de vida do Brasil sobe, vai lá para 78, 79, se a gente acabar com essa barriga. Então, a mortalidade masculina, ela puxa para baixo a média geral. Ou seja, esse país tem uma guerra, vive em guerra, porque isso aqui, imagino que não seja muito diferente de um país em guerra, porque quem vai morrer são exatamente os homens nessa faixa aqui, que é os que vão para a guerra. Exatamente, exatamente. É a guerra do Brasil, a guerra com os pobres. É o extermínio da juventude negra. Esse aqui eu fiz para te provocar, viu, Mauro, porque eu falei da pirâmide de Etá outro dia, e essa aqui é uma pirâmide muito doida, que o IBGE divulgou também, é o seguinte, a linha azul está na escala do gráfico, a escala de cima do gráfico, e a linha vermelha na escala de baixo aqui do gráfico. Isso aqui é só para ressaltar o seguinte, que a linha azul é a pirâmide populacional, a linha vermelha são as mortes. Então, só para ressaltar aquilo que eu falei antes, que no primeiro ano de vida, a probabilidade de morte é muito alta, e aí ela diminui e depois ela vai crescendo com o avançar da idade. Então, a pirâmide só da mortalidade é uma pirâmide invertida. E aqui a gente vê também o que não falamos antes, porque o lado esquerdo é de homem, o lado direito é de mulher. Essa maior mortalidade aqui, entre 15 e 35 anos, é a maior mortalidade masculina em relação à feminina. Essa aí, também, que o IBGE divulgou, que é importante, que é o seguinte, o de cima e a mulher e o de baixo e a homem. A diferença é essa, porque a expectativa de vida divulgada ano passado, ela foi feita com base nas projeções feitas em 2018, por isso que não levou em consideração a pandemia. Então, na divulgação do ano passado, a expectativa de vida foi 77 anos. Todo mundo sabia que estava errado, mas o IBGE fez isso porque não tinha os dados do censo ainda. E agora que saíram os dados do censo, então, ela corrigiu dessa linha pontilhada aqui, caiu para essa linha cheia embaixo, tanto de homens como de mulheres. Então, tudo que foi divulgado ano passado tem que ser esquecido e voltar para esse dente, que é o dente da COVID, que é 2020, 2021 e agora 2022. Os dados de 2023 ainda não tem, mas quando saem ano que vem os dados de 2023, provavelmente essa expectativa de vida vai se encontrar com aquela pontilhada. Então, a novidade agora que o IBGE divulgou foi esse dente mostrando que tamanho que foi o dente, qual foi o impacto da pandemia, por isso que é muito importante. A rigor, isso aqui deveria ser incorporado a todos os processos contra Bolsonaro e seu governo em relação à pandemia, está aí a prova cabal do que que a incúria deles causou, a postura criminosa causou o país. Exatamente. Na entrevista que eu dei para o Jornal Nacional, eu não falei o nome do Bolsonaro, mas eu falei que o Brasil tem menos de 3% da população e mais de 10% das mortes. Quem quiser entender o que isso significa, está claramente mostrado aí nos dados. perfeito. Aqui, Mauro, é a famosa taba de vida. Eu sei que os números aqui estão ficando, não dá para ler, mas isso aqui inclusive eu cortei aqui, está vendo, vai de 0 a 5, depois de 60, 65, só para chamar atenção de algumas coisas aqui, mas isso tudo está disponível no site do IBGE, se entrar no site do IBGE, todos esses dados estão disponíveis, as apresentações, está tudo disponível lá. Eu quero explicar rapidamente, porque tem muita gente que confunde essa questão da expectativa de vida, e isso aqui é muito difícil calcular essa taba de vida, tem uma metodologia muito complicada, mas o entendimento é simples, você pega aqui 100 mil, 100 mil pessoas, no zero, nasceram hoje 100 mil pessoas. Aí, o que aconteceu no primeiro ano de vida? Morreram 1.200, quase 1.300 pessoas em relação aos 100 mil, ou seja, dos 100 mil que nasceram, 1,3 morreram no primeiro ano de vida, Então, a expectativa de vida, aí você vai fazendo isso para todos os anos, e depois aí você consegue calcular a expectativa de vida que está na última coluna aqui, que é 75,5 anos. Isso aqui é expectativa de vida ao nascer, porque muita gente, quando fala expectativa de vida, não presta atenção nesse detalhe, que é expectativa de vida ao nascer. Aí, quando chega um ano depois que a pessoa nasceu, aí você vê que a quantidade de mortes diminui muito. No segundo ano, a quantidade de mortes diminui muito. Aí, a expectativa de vida... Estou vendo aqui, a letrinha está muito pequena, cai de 1.284 no primeiro ano para 88 apenas no segundo, é isso? Isso. É assim no mundo inteiro. No segundo ano, a mortalidade cai lá para baixo. No terceiro ano, cai lá para baixo. Aí, é o seguinte, se a criança viveu o primeiro ano, sobreviveu o primeiro ano, ela vai chegar com um ano com a expectativa de 71,4, de 75,4. Ou seja, a expectativa dela pula para 76,4. se você sobreviveu ao primeiro ano, quando você chega em um ano, a expectativa de um ano já é maior. A de dois anos é 74,5, mais dois anos dá 76,5. E assim por diante. Aí, vamos pular para 60 anos. Quando você chega em 60 anos, você já sobreviveu o Mauro, por exemplo, a violência de São Paulo, a violência da ditadura, as doenças, sobreviveu até os 60 anos, aí, a expectativa de vida ao nascer é 75, 76. Então, a diferença não é 16 anos. Como você já sobreviveu esse período todo mais crítico, aí a sua expectativa de vida vai para 21,9. Quando você chega em 65 anos, a sua expectativa de vida remanescente é 18,1. Quando você chega a 80 anos, veja só, a expectativa de vida no Brasil é 75,5. Mas, se você tiver 80 anos, você tem mais 8,8 anos de experiência de vida, entendeu? Ana, detestei essa tábua, detestei essa tábua, estou fazendo a conta aqui, vou fazer 64 agora, em dezembro. 64, 89, 83. E a minha competição com o Lula, para ver quem vai chegar aos 115 primeiro. Mas, na lógica do Eustáquio, quanto mais você vai fazer no aniversário, você vai garantir também a expectativa. É, é exatamente isso. Se você consegue sair de 64 para 65, depois de 65 para 66, é uma vitória isso. E aí, a sua expectativa de vida aumenta. Lá aumenta. A remanescência. Se eu fico, com 64 anos, vou fazer agora, a minha expectativa é chegar aos 83. Mas, se eu conseguir chegar aos 80, aí a minha expectativa já vai ser chegar aos 88. Exatamente. Exatamente. Interessante isso. A meta é fazer aniversário, tem que fazer. Não, a sobrevivência, a sobrevivência é uma luta diária, diária. se você for sobrevivendo, sobrevivendo, você vai longe. Legal. Muito bem. Ana, você nem está aqui, viu? Você tem de zero a cinco. Depois, só nos 60, você não está nessa tabela aqui. Eu estou no limbo aí, estou no limbo aí. Mas, olha, Ana, é só entrar lá no IBGE que tem todos os números que estão lá no IBGE. Está bem. e está disponível para todo mundo, está? Está bem. Ó, e aí, eu queria só falar rapidamente do envelhecimento populacional, porque, assim, o envelhecimento populacional, ele depende de duas coisas, da natalidade e da mortalidade. A base da pirâmide começa a reduzir quando começa a cair a natalidade. e é claro que a longevidade aumenta também o envelhecimento. Mas o que acontece no Brasil? Olha só, a população de zero a 19, ela chegou perto de 70 milhões no final do século passado e começou a cair. A população de 20, 29, está chegando perto de, chegou já perto de 70 milhões, agora, por volta de 2020, começou a cair. A população de 40, 59, vai chegar perto de 70 milhões em 2035, 40, e vai começar a cair. E depois vai continuar crescendo só a população idosa de 60 anos e mais, que vai passar de 70 milhões. Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, a Argentina tem menos de 60 milhões, ela tem 50 e poucos milhões de habitantes. O Brasil vai ter mais idoso de 60 anos e mais do que toda a população da Argentina. Só para você ver o tamanho que é esse contingente. Isso aqui explica o drama para todas as sociedades do planeta em relação ao tema da previdência social. Exatamente. Mercado de trabalho, produtividade, uma série de questões. Os anos críticos, então, dessa transição vão ser 2030, é isso? 2030? Não, é que a gente, esse gráfico aqui, a gente usa para falar assim, quando esse grupo azul é majoritário, a gente fala que a sociedade é jovem. Quando o grupo verde, que é 20, 29, é majoritário, a gente fala que a população é jovem adulta. quando o amarelo, que é 40, 59, é majoritário, a gente fala que a população é adulta. E quando o vermelho, que é idoso, é majoritário, a gente fala que a sociedade é plenamente envelhecida. Pois é, isso que eu estou falando, essa transição de uma sociedade majoritariamente jovem para uma sociedade majoritariamente envelhecida tem um período de transição. Vai ser muito rápido. Para o governo se adaptar, ter políticas públicas, exatamente. Essa onda azul quando ela está em alta, é isso que a gente chamou do bônus demográfico, que o Brasil deveria aproveitar uma população mais nova? A gente ouve falar muito isso. É. Quando esses grupos em idade de trabalhar estão crescendo, você tem muita gente em idade de trabalhar e pouca gente dependente. E quando esses grupos começam a diminuir e o idoso cresce, você vai ter muito idoso que é potencialmente dependente, nem sempre é dependente, e menos gente em idade de trabalhar. Então, quando tem menos gente em idade de trabalhar, a solução é aumentar a produtividade. As pessoas produzirem mais com menos. Mas isso é uma outra discussão que eu sei que o Mauro está com pouco tempo aí. pode passar, Mauro. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Vamos em frente. Está acabando aqui, é só para... Esse aqui é só para mostrar que, veja só, além do envelhecimento que vai ter no Brasil, a gente vai ter o envelhecimento do envelhecimento, tá? A linha azul aqui é a população de 60 e 69 e a linha vermelha é 70 anos e mais. Então, veja o seguinte, hoje em dia, até 2040, mais ou menos, a população de 60 e 69 anos, a população do Mauro, ela é majoritária em relação à população de 70 anos e mais, a população do Lula. Quando chegar na segunda metade do século XXI, a população de 70 anos e mais vai ser muito maior do que a população de 60 a 69 anos. Todo mundo aqui é idoso, né? Pelo Estatuto do Idoso. Agora, o vermelho é o idoso do idoso e o azul é o idoso jovem. Tanto que é uma coisa interessante, você já começa a ter no Brasil, acho que isso vai se vulgarizar cada vez mais, você tem a fila do idoso, né? Ou do pessoal do idoso, né? A fila 60 a mais e você já começa a ter a fila do 80 a mais, né? Que é uma prioridade dentro da prioridade, né? E são necessidades diferentes. Apesar dos avanços tecnológicos e tudo, são necessidades diferentes também, né? Não pode ser tratado todo mundo como... Porque essa questão da comorbidade, ela vai aumentando muito com a idade, né? Isso é uma questão biológica, né? É claro que tem pessoas que têm uma disposição física diferente das outras, né? Mas quanto mais você sobe na pirâmide etária, maior é a quantidade de comorbidades. Então, as necessidades da população de 80 anos e mais, elas são maiores. Interessante. Interessante mesmo. Bom, em frente, aqui tem mais uma questão que você vai nos trazer. Essa é só para... É só para a gente fechar. É o seguinte. Isso que nós estamos mostrando no Brasil, tá? No mundo, esse gráfico aqui da esquerda mostra a população idosa de 60 anos e mais no mundo. Só para você ter uma ideia, é o seguinte. em 1950, você tinha 200 milhões de idosos de 60 anos e mais. Vai chegar em... 70 ou 60? 60. Não, 50. 50, 50. Não, nos anos 50, a população idosa de quantos anos? Não, em 1950, em 1950, você tinha 200 milhões de idosos no mundo. Tá. Vai chegar em 3,1 bilhões. Nossa. em 2100. Nossa. E aí, o que acontece? Essa outra curva aqui, azul, é a temperatura global, que vai aumentar muito também nesse período. E aí, a gente sabe, todos os estudos mostram, que a população idosa é a principal vítima das ondas letais de calor. O calor afeta mais criança muito pequena, mas principalmente a população idosa, porque a quantidade de criança no mundo está diminuindo também. A quantidade de nascimentos no mundo está diminuindo, mas a quantidade de idosos vai crescer muito. Então, isso aqui é só para a gente fechar com a discussão da COP28, a importância que tem da mitigação das mudanças climáticas. Se a temperatura subir muito, quem vai... As principais vítimas... Todo mundo vai... Todo mundo vai sofrer. Tem uma música da Marília Mendonça que fala assim, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Então, assim, o aquecimento global vai afetar todo mundo, mas no critério de idade ela afeta principalmente os idosos. Então, é mais um motivo da gente preocupar com esse processo de envelhecimento e com o processo de aquecimento global. As duas coisas vão se chocar agora no século XXI. O que você está dizendo é que o aquecimento global pode significar do ponto de vista demográfico. Quer dizer, o aquecimento global pode extinguir a vida humana no planeta, vamos falar a real. Não só a humana, não só a humana, pode extinguir muitos outros animais, espécies, já estão sendo extintos e vão acelerar essa extinção. Mas um primeiro efeito antes que se chegue lá no finalzinho é de aquela curva de expectativa de vida pode ser alterada e alterada profundamente. É como uma nova pandemia, uma pandemia mais velha. Exatamente. Exatamente essa que é a mensagem. É o seguinte, aquelas curvas otimistas que a gente viu no início, elas são otimistas no quadro atual. se a situação climática mudar muito, se a situação ambiental mudar muito, aquilo ali também muda. Por exemplo, a mudança climática de crescimento global vai afetar muito a produção de alimentos. O preço dos alimentos a nível internacional já está mais alto em 100 anos, o nível de preço internacional. É claro que foi por causa da pandemia, por causa da guerra da Rússia, que o preço do alimento subiu muito acima do que se esperava. Mas, com as mudanças climáticas, todos os estudos mostram que vai ter um impacto na produção de alimentos muito grande. Então, é o seguinte, se a gente perder o controle da questão climática, a fome vai voltar. A fome vai voltar. E as ondas letais de calor vão matar principalmente idosos e crianças muito pequenas. Então, é uma questão de saúde pública. Ou seja, a COP tem que olhar as coisas em termos de saúde pública, porque vai afetar muito a sobrevivência do ser humano e de outras espécies. Lamentavelmente, a COP está do jeito que o diabo gosta. A COP está num país produtor de petróleo, o presidente da COP é de uma empresa produtora de petróleo, e o nosso Brasil está entrando para o clube dos produtores de petróleo, a OPEP+. Não tem boa notícia aí, não. Para encerrar, Zéustaco, as apresentações são sempre sensacionais. Vou te trazer uma questão que eu imagino que ela tenha se colocado para você muitas vezes. A Márcia Castro, ela diz assim, o censo de 22 ficou tão comprometido, falta de estrutura, falta de treinamento, a população não informada da importância. Eu trabalhei no censo. A cidade onde moro vai ter grande diferença entre o censo e o real. Como é que você se coloca diante dessa questão? Eu acho que a Márcia tem toda a razão. É o seguinte, o censo ficou muito aquém do que a gente esperava. Não foi só no Brasil, outros países da América Latina. Aí é o seguinte, tem um lado, que é essa questão da pandemia, né? Porque o censo estava planejado para ir para 2020, não foi, para 2021 não foi, foi 2022. Aconteceu no meio de uma eleição muito polarizada. Eu falo aqui, o meu prédio, no meu prédio, teve várias pessoas que não quiseram responder o censo. Não quiseram. A gente fez campanha aqui, tem um grupo de WhatsApp, a gente fez, olha, pode responder, que é seguro, é importante, não sei o quê, e teve gente, gente com curso superior, que não quis responder o censo. Aqui na Baixada Fluminense, principalmente, mesmo no Rio de Janeiro, tem muitos lugares, ou controlados pelo tráfico, ou controlados pela milícia, que ninguém entra, não entra nem caminhão de lixo. Então, também, o IBGE não entrou. Então, isso tudo dificultou e prejudicou o censo, sem dúvida. Agora, eu não acho que é questão de jogar o censo fora. Por quê? Os números são tão grandes, quando você pega um censo, você está entrevistando todo mundo. Aí, provavelmente, o IBGE ainda não divulgou a pesquisa de avaliação do censo. Mas, vamos supor que ficou 3%, 4%, 5% de pessoas que não foram entrevistadas. Esses 95%, eles são tão grandes que eles conseguem ter uma ideia. Por exemplo, nessa questão de expectativa de vida, eu confio totalmente no censo. É para o Brasil, para os estados e tal. Agora, se você for falar expectativa de vida para um município pequenininho, aí eu já tenho dúvidas. Entendeu? Mas aí, a gente tem outros instrumentos, porque o Ministério de Saúde tem dados de mortalidade, de natalidade para todos os municípios brasileiros. Então, você pode combinar os dados do censo com os dados do Ministério da Saúde ou do Ministério da Educação, etc. E você corrige esses dados. Então, assim, eu concordo com a Márcia que o censo ficou aquém do que a gente estava esperando. Eu chamo de censo possível. Foi o censo que deu para fazer ainda mais dentro do governo Bolsonaro. Mas não tem condições de fazer outro. Não tem, de jeito nenhum. se fizer outro hoje, vai ter mais confusão do que acerto. O IBGE tem várias outras pesquisas e aí ele tem que se preparar melhor para fazer o próximo censo em 2030 e pode também fazer uma contagem, que isso é prevista na legislação, no meio do período. Podia ser 2025 ou 2026. uma contagem que é um censo mais simplificado. Então, assim, eu concordo que o censo tem problema, mas eu defendo a utilização dele com os critérios adequados da ciência. Você tem que corrigir. Corrigir. Essa tábua de vida que eu mostrei, Mauro, é muito complicada de fazer. Tem muita correção ali dentro dela. Não é? O pessoal pensa assim, vai lá e juntou os dados. Não é assim, não. Tem um trabalho científico muito, muito grande exatamente para corrigir essas falhas, entendeu? Nosso buru da demografia, José Bustáquio de Nisalves. Obrigado por mais essa aula. E a gente volta, então temos já compromisso ali meados de dezembro para falar... 22 de dezembro. 22 de dezembro. A gente volta um pouquinho antes de Natal, Rafael. Beleza. Obrigada, viu, querido professor Eustáquio. Obrigada, Ana. É um prazer sempre conversar com vocês. Tchau, Eustáquio. Beijo bem grande. Obrigada.